Boa pessoal, lá estou para mais um vídeo hoje. Hoje o vídeo vai ser, eu ia mostrar um blog de aneque, uma rifa de um euro aqui, e agora estou aqui de uma paisagem bonita. Mãe bonita. Mãe bonita. Mãe bonita. E já comi, bem para caralho. Já comi assim cinco estrelas, e tudo. Já bebi. E vou-vos daqui a pouco mostrar aqui a minha piscina. Pessoal, é só para mim aquela, mas eu não quero estar aqui com ninguém aqui ao lado a cheirar o meu cu e o caralho, por isso. Vamos lá-te a mostrar aqui a minha piscina. Está um espetáculo. E vamos para ela, está de volta que tem. Mãe bonita. Vamos deixar agora para a água, então. Esta piscina está a dar para ir de seu lado aqui de cabeça, mano. Vamos lá. Vamos lá-te para a piscina, olha. Já estou aqui dentro. Vamos sentar agora. Ó. Isto tem ar. Ai, que é puta fria. Ó, eu tenho mais o pior do lado. Nesta praia aqui. Há ver o rio. E aqui uma piscininha. Só para mim. É brutal. Só falta aí as galhas. Não há galhas nenhumas aqui. Vim, mas é para... Ó, vim para aqui, para a minha beira. Não sei. Vamos ter um cabelo, olha. Aqui, ó. Que piscina louca. Ó. E olha. Venha a puta da massa. Que puta que tem. Ó, vou-me secar agora. Acabei de mudar os tomates. Agora tenho que secá-los, não é? Vamos lá. Vou secar. E a seguir gravo outro vídeo aqui. Outro dia. Porque agora já está a ficar noite. E... E a piscina já está a ficar frio e que paralho. Por isso, vamos secar. E amanhã há mais. Ó. O que tem? Ó. Já estou a gravar aqui o vídeo. Tem aqui uma paisagem bonita. E... Já sabem. Fui gostar num desse tipo de vídeo. Não estou-me aí. Deixa aí que eu negar lá que estou ali. Fui. Já me abraçou, maninhos.